Olá, eu sou o Caio e você está na CFT do Esporte, o seu canal de lutas, muito bem-vindo para mais um vídeo analisando Alex Puatapereira vs Giri Prochaska. A gente já viu a encarada, os caras fizeram ali realmente uma encarada de main event, os dois estão bem preparados fisicamente, eu diria que o Giri Prochaska, depois de uma das piores lesões de ombro que ele teve na carreira dele, e na história do UFC, de lesões de ombro, segundo até os próprios médicos que disseram isso para o Dana White, a recuperação dele, nós não sabemos exatamente como foi, mas aparentemente ele está bem, eu diria que ele deve ter algum lastro ali de talvez algumas posições que ele não possa vir a fazer com toda a segurança nesse combate, então talvez por isso nós tenhamos mais trocação, enfim, tem muita coisa que a gente vai conversar aqui agora nesse vídeo, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor nessa análise para a gente ver aí até no finalzinho como é que estão as odds, o que a gente pode fazer aí, de repente fazer uma apostinha ali para brincar um pouco, beleza? Fazendo um gancho, como é que eu posso fazer uma grana sem eu colocar e correr riscos? Como é que eu posso correr zero risco e eu ganho em cima do meu trabalho, simplesmente? Como é que eu posso ter uma oportunidade de fazer ali uma grana sem ter, digamos assim, o risco de eu perder, sabe? Como está de modo geral todo mundo divulgando aí. Pois bem, eu analisei, acessei um app que se chama Hill Rush, que é basicamente como se fosse um YouTube, como se fosse um aplicativo que você vai lá, simplesmente vai se logar, você vai fazer ali o seu login ali, pode entrar com e-mail, pode entrar com Facebook, e você vai ter ali, vai ter vídeos para você assistir, vai ter notícias para você ler, e vai ter algumas outras ferramentas ali que você pode utilizar para isso. Eu entendi que aquilo ali funciona como uma maneira de você assistir os vídeos que nem você assiste no YouTube, que aqui passa ali uma propagandinha que outra, assim como no canal da CFX ou como qualquer outro canal que você tenha, vai lá passar a propagandinha e tal, obviamente o YouTube vai lucrar, mas você que assiste, que você talvez passe horas no Instagram assistindo coisas, horas no TikTok assistindo coisas ou horas no YouTube assistindo coisas, você nunca vai ganhar nada, você só está lá assistindo, passa a propaganda, vê a propaganda, faz isso, faz aquilo, dá like nos vídeos, comenta alguma coisa e tal, mas você não vai ganhar nada. E no aplicativo do Hill Rush você tem 0% de chance de perder qualquer coisa, e você tem 100% de chances de ganhar alguma coisa, depende do tempo que você passar lá dentro, assistindo os vídeos e navegando conforme o aplicativo te mostra as oportunidades. Eu deixei o link na descrição, vai navegar lá e você vai começar a gerar ali os pontinhos e você vai trocar para reais, que foi o que eu fiz, eu testei antes de vir aqui mostrar para a galera, fiz ali uns 10 reais em algumas horas, literalmente, e depois eu saquei no Pix, foi tudo tranquilo e o que eu tive que fazer foi curtir ali alguns vídeos que eu achei legal, tive que assistir aí alguns vídeos, e aí eu naveguei, eu utilizei o aplicativo, e cada vez que eu assistia um vídeo, curtia, comentava, enfim, e vai basicamente fazer o que você costuma fazer no seu celular durante muitas horas por dia, mas você vai ser remunerado para isso. Beleza? O link está na descrição, caiu o CFX garante. Tamo junto, um abraço, agora vamos falar sobre Alex Potta e Giri Prochaska, aonde eu acredito que nós fazendo uma análise mais direta do confronto em relação ao Giri Prochaska, que é o atleta que nós estamos vendo aqui agora, em relação ao desempenho dele para com Glover Teixeira, nós podemos dizer que o Glover Teixeira é um cara que não, no dia da luta, certo? No dia da luta, ele não tinha a mesma explosão que o Alex Potta tem hoje, ele não tinha a mesma assertividade com seus golpes de striking que o Alex Potta tem, ele não tinha a envergadura a seu favor em comparação ao Giri Prochaska, e ele não era, digamos assim, um cara pouco ortodoxo na trocação, assim como é o Alex Potta, e ele tem os seus reflexos muito aguçados pelo fato que ele tem aí uma vida dentro do kickboxing. Giri Prochaska é um cara que conseguiu ser atingido por Glover Teixeira com uma velocidade abaixo do... 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 do Assas, e o Glover era um Boeing 747 ali navegando com as mãos em direção ao rosto de Giri Prochaska, aonde ele conseguiu conectar vários golpes. Então, eu já vou dizer para vocês aqui que o Giri Prochaska, com a sua guarda baixa, sua base estendida, e a maneira com a qual ele se comportou contra o Glover, ele, basicamente, ele quer testar, ver se ele consegue ser atingido ou não, e ele vai ser atingido pelo Alex Potta, principalmente numa luta de 5 rounds. Ah, Caio, mas ele pode nocautear o Potta como a DeSanya fez. Claro que pode, é uma luta de MMA, tudo pode acontecer, nós temos dois caras bem preparados. Mas, probabilidades, eu diria que elas são enormes, gritantes a favor do Potta, se comparado à guarda de Giri Prochaska. O estilo de luta do Giri Prochaska combina perfeitamente com o Potta na trocação, a ponto de Johnny Walker ter dito que Alex Potta joga aperto. Imagina, então, o Giri Prochaska. O Giri Prochaska joga arrombado, escancarado. O Potta chega a jogar fechado em comparação ao Giri Prochaska na trocação. até na guarda, até na maneira com a cola e projeta o rosto em direção aos adversários para fazer aquela falsa distância, mas eu acho que nessa tentativa de falsa distância o Potta pega ali o Prochaska. Pois bem, o que eu acho que é ruim para o Alex é tentar botar para baixo, que eu acho que não vai precisar. Talvez fazer um jogo de grade, que eu também acho que não é legal, e muito menos ser agarrado pelo Giri Prochaska quando o Giri ver que a luta vai embaçar em pé. Ele vai tentar mixar o MMA, ele vai tentar grudar e botar para baixo, porque ele vai pensar o seguinte, eu troquei wrestling e jiu-jitsu com o Glover Teixeira, que é muito pica, e é o professor do Alex Potta dentro da luta agarrada. Eu fiquei por baixo no primeiro e no segundo round contra o Glover Teixeira, e eu consegui raspar o cara e consegui bater nele. E eu finalizei o Glover no quinto round. Então assim, ele vai ter a única lembrança que é essa, e ele vai ter a certeza absoluta que ele consegue vencer uma luta de MMA contra o Alex Potta nesse cenário, nessa área. E depende do Alex. Quando ele conectar, achar a distância na trocação, ele ir para matar. Porque uma luta por pontos, eu acho já que o Giri Prochaska com a maneira que ele se movimenta, com a maneira que ele fica indo, voltando, indo, voltando, jogando frontal, jogando isso, jogando aquilo, daqui a pouco ele tenta uma queda, daqui a pouco ele tenta isso, tenta aquilo. Não sei se é favorável para o Alex, a não ser aquela movimentação em pé do Alex, que é o calf kick, chute na panturrilha, pontuando, defendendo ali e tal. Mas eu vejo que o Giri é um cara que ele meio que trabalha no 220. Então eu acredito que o Potta, na segurança dele, ele acha a distância e quando ele achar, ele joga umas mãos duras para mostrar quem é que manda, para mostrar quem é que está ali na frente, mostrar o poder de fogo, que o Potta não é um Glover Teixeira na trocação, e sim, ele é outro nível. Mas que também, caso precise, o Potta tem isometria, tem força, acho que ele deve ter evoluído mais, ainda é uma defesa de queda. E quando o Giri sentir, talvez, a força do Potta, ele respeite mais e ele fique mais longe. aí sim, ele vira a chave e quem manda na luta seria o Potta. Não vejo o Potta iniciando o combate mandando na luta, caminhando para frente, jogando mão, testando distância, eu vejo o Giri fazendo isso, para ser sincero. Então eu acho que o Potta coloca uma imposição ali já desde o início, para tampouco, de repente, perder ali um, dois rounds por pontos e depois precisar buscar ao longo dessa corrida, que é uma disputa de cinturão. Então assim, o Potta mete o ritmo nos primeiros 10 minutos, de 5 a 10 minutos, e aí eu acho que a luta começa a ficar um pouco mais tranquila para ele. Se ele deixar o Giri crescer e ele ficar muito apático, que nem talvez foi na primeira luta contra o Adesanya, acho que começa a dificultar para o Potta. Então eu diria que o brasileiro tem que botar o ímpeto desde o início, para ter uma luta mais tranquila e levar esse combate para casa. Se você gostou, deixe seu like e vai no aplicativo, que, cara, é bacana, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar conforme o seu trabalho. Real, papo oficial real, é isso, tamo junto, não tem muito para dizer. Se inscreve lá, assiste os vídeos, curte, vê as notícias, faz aquilo que você vai ser remunerado um pouquinho, obviamente, por cada atitude ali que você tiver tomar dentro da plataforma, você vai ser um espectador que vai ser remunerado para isso. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo.